Com sinceridade Com sinceridade Com sinceridade A dona saudade não tem mesmo jeito Da desilusão do meu coração Quer tirar proveito Pelos meus caminhos Colheu gravetinho De um amor desfeito E devagarinho ela fez seu ninho Dentro do meu peito Oh dona saudade tenha piedade Não me aperte tanto Deixa esse caboclo viver mais um pouco Nem que seja em pranto Quero ver aquela flor por aí Ela perder seu encanto Se eu chorar ela canta Quero que esta santa Chore quando eu canto